Olá galera, tudo bem? Passando pra deixar a semana 3 do PET 5, né? E antes da gente falar sobre o nosso esporte de marca de hoje, que eu acredito que grande parte de vocês já tenha ouvido falar dele, talvez tenha ouvido falar, mas ainda não tenha praticado, né? Eu vou deixar o recadinho de sempre para os alunos que ainda tem pendência, para os alunos que ainda não me mandaram as atividades, que ainda tá com coisa em atraso, pra que me procurem no particular, pra eu reenviar os links, direcionar vocês, pra estar executando as tarefas que já ficaram pra trás, né? A gente já tá na terceira semana do PET 5 e teve aluno que ainda não me entregou nem o PET 2, né? Nem o 2, nem o 3, mas ainda dá tempo. Correr atrás agora, pra não ficar sobrecarregado depois, não dá tempo de fazer. Então, entre em contato comigo, quem ainda não fez, né? Quem vê esse link e ainda não tiver feito, pode entrar em contato comigo pra poder tá fazendo. Nosso esporte de marca dessa semana é um esporte pouco conhecido, né? Mas que de um tempo pra cá passou a ser ensinado e praticado nas escolas, que é um esporte de marca, como o atletismo, como a natação, que é o badminton, né? Então, na nossa pochila do PET, tem um texto que fala sobre a origem, né? Do país de origem, do país de criação, do esporte. Fala sobre as origens, fala as principais regras, que é muito importante ler com bastante atenção, porque a gente não tá executando na prática, a gente precisa entender na teoria, né? E assim que a gente tiver a oportunidade, eu vou tá levando os materiais necessários, as raquetes, tudo certinho, pra gente poder tá praticando na escola. Não sei se a escola tem esse material, mas eu vou tá levando pra gente tá participando e executando esse esporte tão interessante na prática. Então, lá fala um pouco sobre as regras, né? Sobre o surgimento, sobre a origem, fala as principais regras, que é de extrema importância a gente ler e entender. E, além disso, aí, tem uma imagem que ilustra alguns termos e alguns movimentos, né? Que você, que a gente, que o atleta que está realizando faz, né? Durante o jogo, durante as jogadas, né? Então, lá tem alguns termos e movimentos que é bastante interessante a gente tá lendo e conhecendo eles, pra poder tá respondendo e tentando executar nas atividades, né? O badminton é um esporte muito interessante, muito legal de se praticar, de se jogar. E até em atividade 1, 2, 3, 4, eu acho que vai até atividade 5, todo voltado pra uma construção. Então, construção da raquete, você pode tá construindo com as coisas que você tem em casa, tá? E aí eu acho que no final, que você vai realizar uns movimentos, alguns movimentos, e você vai descrever as dificuldades que você teve, né? E as facilidades. Ah, professora, mas não tem como, como que eu vou fazer? Você pede pra algum adulto te auxiliar, pra você tá tentando construir a raquete, pra você tá tentando executar um pouco na prática, né? Pra sair um pouco só da teoria do esporte, tá? Então, a nossa aula de hoje é sobre esse esporte de marca, bastante interessante, os textos estão muito bons, leia com bastante atenção, tá? Que explica certinho, vai pedir pra responder, vai ter perguntas sobre o texto, então leia com bastante atenção, sobre as regras, sobre a origem, e na hora de pôr em prática, você tenta reconstruir na sua casa de acordo com o que você tiver, tá? E responde as questões, tenta montar e fazer se você tiver as coisas em casa, e me manda, em casa, perdão, e me manda foto, tá? Das atividades e da sequência de deslocamento que tem lá. Escreve lá as dificuldades, o que você achou mais fácil, o que foi mais difícil, tá? E manda foto pra mim. Qualquer dúvida, eu tô à disposição. Talvez alguns de vocês nunca tenham visto esse esporte, não vai entender como que talvez vai jogar, pode estar me perguntando, tá? Caso tenha alguma dúvida, que eu vou estar à disposição pra auxiliar vocês. Então, nosso esporte de marca da terceira semana do Petsing, que é o badminton, que é um esporte muito interessante, muito legal, e que eu quero, sim, trabalhar com vocês na prática, na escola, assim que a gente puder estar voltando pra nossa escola, né? Esse esporte tão interessante que é o badminton. Tá? Boa aula, qualquer coisa eu tô à disposição. Tchau.